No caso das mulheres anorgásmicas, principalmente as mulheres anorgásmicas primárias, que são aquelas que nunca tiveram orgasmo, então se você começa a investigar a vida delas, elas tiveram, por exemplo, um modelo de pai não muito positivo, muitas vezes até mesmo o modelo feminino não foi muito positivo em relação ao sexo. Então, às vezes é um pai que foi muito mulherengo, ou alcoólatra, ou assim, extremamente rígido, que trouxe ali muito no cortado. Ou cresceu num ambiente em que o sexo era visto como algo sujo, negativo. Então, essas coisas contribuem para que, no futuro, essa mulher também vá buscar parceiros com esse tipo de características, né? Porque o primeiro homem, a primeira mulher que a gente conhece na vida é o pai e a mãe. Então, é esse o registro que a gente tem na cabeça da gente. Olha a resposta, hein? Exatamente. Então, não tem como. Quando chega lá na frente, você vai buscar dentro daquilo que você conhece, dentro do modelo que você conhece. Ó, Carla, mas ela não tem orgasmo porque é alguma coisa errada fisicamente? Ela só não relaxa? Não, essa questão do orgasmo, ela é muito psicológica, né? Então, ela tá bobeando, porque ela poderia procurar ajuda, porque tem tratamento pra isso hoje, você entendeu? Várias ajudas, né? Pois é, tem muitas coisas que ela poderia fazer. E pode ser um problema de saúde também. Alguns níveis hormonais podem estar errados. Aliás, não. Por exemplo, o nível de testosterona de uma mulher, se ela estiver muito, muito baixo... Não, mas aí não mexe com orgasmo. O nível de testosterona vai interferir no desejo sexual, na libido. Então, o hormônio não tem a função na questão do orgasmo. Tá, mas se eu não tiver desejo, eu não vou chegar no orgasmo. Mas se eu tiver pelo menos um passo a mais, eu posso dar um pulinho ali, não posso? Eu confio, Núbia, mas tem pessoas que são assim, não tem o desejo sexual no início. Entendi. Mas ela até se prontifica aí pra uma relação sexual. Quando a coisa começa, ela engata, ela vai engatando, ela vai engatando... Vai ficar gostosa e vai. E pode até ter um orgasmo, tá? Não necessariamente, mas pode. Já que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui, vamos ver se a gente tira um lucro. Vamos tirar um proveito. É, vamos tirar um lucro. Isso me perguntam muito, me perguntam muito se essa coisa faria diferença ou não. Isso eu nunca soube responder. O quê? O hormônio vai interferir no desejo, na libido, mas não na questão do orgasmo. O orgasmo é uma sensação cerebral. É mental. Aqui, né? Desencadeado por um estímulo que você recebe no clitóris, no corpo. Mas então é mental. Sim, é uma sensação cerebral. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma impressão de que tem muito a ver com aceitação. Tem? Tem tudo. Faz sentido isso? Tem, tem a ver com aceitação. A aceitação do corpo, do sexo em si. Sim, sim. Você conhecer o seu próprio corpo, experimentar suas sensações. Por isso que é muito importante a mulher se masturbar, colocar o espelhinho lá pra ver o que que tem, pra ver como que é, como é que não é, onde dói, onde dói, onde dói. A Letícia botar o espelhinho também. A Letícia botar o espelhinho, né? E aí vai. Não. Botar o espelhinho, sim. Eu te bota. Lu, eu vou ser muito sincera. Eu já tirei foto, assim, pra ver como é que era. Justo. Já tirei foto, assim, há um tempinho atrás, mas não muito, confesso. Não, mas tudo bem. E, de fato, eu fui descobrir essas coisas muito tardiamente. Ah, mas descobriu. Eu acho que é isso que é importante. Essa coisa da masturbação, de me descobrir, de me... Enfim, de aceitar o prazer pra mim, porque eu tinha experiência de proporcionar o prazer pro outro. E aí, né, eu escutava assim, poxa, que bacana, que mulher maravilhosa você é. Mas e você? E eu não sabia. Eu falava assim, é? Eu sou? Eu não entendia bem o que era falar isso, sabe? Então, isso é uma característica das mulheres que não têm orgasmo. As mulheres, elas... O perfil, né? Então, elas não estão muito voltadas pra ela. Elas estão voltadas para o outro, né? E, nessa medida, fica muito difícil você... Tipo, me mira, mas me erra. Porque, como eu não vou conseguir, eu ajudo você. Sim, além de tentar proteger a parceria, né? Entendi. Além dessa condição. E essas mulheres, as que não têm orgasmo, são mulheres muito tensas. São mulheres com antena parabólica ligada. Então, aquela mulher que tá conversando aqui, mas tá ligada ali, sabe? Ela não consegue se soltar, relaxar. Ela não se entrega pras relações. Entendi. Então, ela tá sempre no controle. Tá pensando, de repente, como é que tá a luz, se o corpo tá bom, o que o cara tá olhando. Não é? É boninha. Ela tá ligada em outras coisas, sabe? Nas compras.